Abelha, o que fazer? Tá vendo? Ela acabou de me ferroar aqui, ó. Tá, me ferrou, tal. Tá soltando o ferrão. Tá se desprendendo ali, tal. Olha, Abelha. O ferrão é um órgão vivo. Ele continua, né? Tá lá, ó. O ferrão aqui, pessoal. Primeira coisa que tem que fazer. Tirar o ferrão. Ó, tirei o ferrão. Ó o ferrão aqui, ó. Tá vendo? Depois. Pegar um melzinho, tá? Botinho de mel. E... Tá lá. Passar. Passar o melzinho aqui, ó. Você pode fazer outra coisa também. Solução. Uma pedrinha de gelo. Uma pedra de gelo. Tá vendo? Olha o gelo lá que está. Você pode fazer... Caso a pessoa seja muito alérgica, o que você tem que fazer? Você tem que levar essa pessoa para o hospital. Ela vai tomar um antialérgico. Tá ok? Essa é a dica aí. Um gelinho, um mel. Um melzinho para aliviar os sintomas, tá? Que quando ela te pica, ela deixa o ferormônio. E esse ferormônio atrai outras abelhas. Então a melhor coisa é você passar um melzinho para neutralizar. Até ele pôs um gelo para aliviar a dor, que fica doendo, né? Dói durante um longo tempo isso aqui. Tá ok? Então essa é uma dica valiosa aí para o pessoal. Melzinho. Tá bom? Forte abraço aí. Essa é a dica do apicultor.